Esse menino vai longe Tio Cariri desprezado Por matar o mal amado Um litoral sem amor É Pedro, é Pedro, é Pedro Fazer o bom no ferro É pensamento seu É Pedro, é Pedro, é Pedro A voz do povo é a voz de Deus É Pedro, é Pedro, é Pedro Esse nome é paraíba e espima É Pedro, bom de fato e de rima É Pedro, bom e a lima Um brejo indo atrás Dessa vez não se lute Vai gostar do progresso É a vez da juventude É Pedro, bom e a lima Que o povo consagrou O nosso governador É Pedro, bom e a lima É Pedro, bom e a lima É Pedro, bom e a lima Obrigado.